Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um site pra você ganhar até 1 dólar, pessoal, a cada 60 segundos, tá? Isso mesmo, um site diretamente dos Estados Unidos que paga em dólar a cada 60 segundos pra você. E eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo. Quero te convidar a partir de agora a seguir o passo a passo, aplicar na prática e faturar aí dólares a cada 60 segundos no piloto automático. Beleza, pessoal? Feito isso, trazendo mais um site aqui pra você ganhar dólares a cada 60 segundos, tá, pessoal? Tem probabilidade de você faturar até 1 dólar aqui a cada 60 segundos no automático mesmo, tá? E a partir de agora eu vou te passar todo o passo a passo pra que você possa perceber como funciona utilizar todos os dias e faturar os seus dólares, beleza? Feito isso, pessoal, vamos começar aqui pela parte do cadastro, né? Vamos estar disponibilizando aí o link de acesso oficial no primeiro comentário fixado, tá, pessoal? Lá vai estar um link, lá, clique aqui. Aí você acessa por esse link, tá? Feito isso. Vamos clicar aqui em registro, ó. Feito isso, rapidamente você percebe que precisa do endereço de e-mail, pessoal. Você vai digitar aqui logo em seguida. Você precisa criar a sua senha de acesso à plataforma, tá? Lembrando que é um site diretamente dos Estados Unidos também. A gente vem trazendo aí novos conteúdos, né? Sites que pagam em dólar pra você. Se você não é inscrito, já se inscreve pra você receber conteúdos como isso, tá? Confirma a sua senha. Vem cá, pessoal. Marque esse CAPT aqui rapidamente, ó. E clica nessa opção azul aqui, tá? Feito isso, você terá o acesso e o uso exclusivo da plataforma, podendo faturar em dólar a cada 60 segundos, tá, pessoal? Vamos entrar aqui na minha conta. Feito isso, pessoal, observe que a gente já ganhou aqui, ó, 10 milhões de coins em apenas um minuto, tá? Essas moedas aqui, pessoal, da plataforma, a gente vai trocar por dólares e efetuar o saque rapidamente, tá? Então a plataforma também paga pra você no automático, tá? Vamos clicar aqui nessa opção aqui, pessoal, ó. Manual Falset, no seu canto esquerdo aqui, tá? Esse aqui é o menu de navegação. Vamos clicar aqui rapidamente, tá? Aqui, ó, a cada um minuto você terá a opção de ganhar aqui alguns coins. Cada coins desse vale dólares, tá, pessoal? E aqui a gente precisa resolver esse anti-bote, tá? Você vai resolver esse capte aqui, pessoal, ó. 4 mais 4. Feito isso, pessoal, 2 mais 2, 4. E 3 mais 2, 5. Não tem dificuldade, tá? Você clica aqui, ó, resolve o capte. E aqui você pode clicar em Connect, tá, pessoal? Aí você vai coletar as suas recompensas, que posteriormente a gente vai trocar por dólares. Tá aqui, ó, 1 milhão de coins, né, pessoal? A cada 60 segundos mesmo, tá? Ele vai zerando o cronopto. Enquanto isso, você pode vir pra essa opção aqui, ó. PTC. Feito isso também, você ganha aqui a cada 6 segundos, tá? Você tem aqui, ó, 8 milhões de coins a cada 6 segundos, a cada 10 segundos. Então é um site que remunera muita, muita moeda mesmo, pessoal, por segundo. E aí você tem a probabilidade de lucrar aí até 1 dólar, tá? Se a gente entrar aqui, por exemplo, ó, o dólar hoje, você vai perceber que o dólar tá 5,21. Então você ganha isso aqui rapidamente, né, utilizando esse site. Link na descrição, se você gostou, já acessa aí agora mesmo. A gente vai deixar lá uma exclusividade pra você ter o acesso do site, tá? O intuito aqui é te passar as melhores plataformas que pagam em dólar pra você ser investimento, tá, pessoal? Feito isso, vamos voltar mais uma vez aqui, ó. Manual Fawcet. Aqui você vai perceber que ele já zerou, tá, pessoal? Então você pode fazer o mesmo passo a passo novamente, tá? Tá, faturando mais um milhão de coins aí. Essa opção aqui, ó, short links também. Uma novidade bacana, né? Pra que você possa visitar os sites, pessoal. E aí, ó, você ganha também, de fato, muitas moedas, tá? Você clica aqui, ó. E aí você vai fazendo essas opções, ó, de short links e vai faturando também, tá? Então é importante você executar cada atividade disponível. Com isso, seu lucro será bem maior, tá, pessoal? Tiago, afinal, como que eu vou ganhar e sacar? Simples. Eu vou te mostrar tudo isso agora, tá? Você vai vir na opção aqui White Draw, ó. Assim que você tiver uma montante, né, de coins aqui bem bacana, você vai vir aqui, ó, vai colocar aqui Fawcet Pay, tá? Ou a Coinbase. Recomendo você utilizar a Fawcet Pay, você clica aqui. Feito isso, você seleciona a opção que você quer fazer a retirada, ó. Você vai na opção de Tron, porque ela tem um limite mínimo mais baixo, então você consegue retirar mais fácil, tá? Aqui você já tem aqui, ó, 2 milhões de coins, tá, pessoal? Então você coloca o seu wallet aqui, ó. Feito isso, você vem cá, ó, entra aqui na sua conta da Fawcet Pay. Já te ensinei como criar a conta. Se você não tem conta na Fawcet Pay, é totalmente gratuita também, pessoal. E te permite, né, ter ganhos e resultados interessantes aqui utilizando essa plataforma, tá? Então a gente vai deixar o link aí também pra você na descrição. Feito isso, você pega aqui, ó, o seu endereço da Fawcet Pay, vem aqui, coloca a sua wallet, pessoal, e pode clicar no White Draw, tá? O site paga de forma instantânea mesmo, beleza? Vou sacar agora, porque eu vou fazer mais uns 10 minutinhos aqui e vou triplicar esse valor pra que eu possa fazer o primeiro saque, tá? Então essa é a dica sensacional pra você, pessoal. Feito isso, vamos clicar em Dashboard. Você vai perceber que agora temos 20 milhões de coins em apenas 2 minutos, tá? Por isso que esse site é interessante. Ele te permite ganhar aqui em grande quantidade, em pouco tempo de uso. Então a gente trouxe com exclusividade pra você clicar aí no primeiro link da descrição e fazer o seu cadastro agora mesmo, beleza? Vamos estar disponibilizando o link. Se você gostou, quero te fazer um convite, se inscrever no nosso canal também, né? Deixar o like e ativar o sininho de notificação pra você receber outros sites que pagam em dólar pra você no automático todos os dias, tá? Então é importante você ser inscrito e ativar o sininho de notificação. Vou ficar por aqui, aquele abraço e até a próxima oportunidade.